Vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. E a torcida não para de gritar, escute aí. Vamos lá, escalação. Vamos lá, escalação dos dois times. Vamos lá, olha lá. Aí, bacana, as duas torcidas sendo mostradas. Vamos confirmando a escalação dos dois times. Arnaldo César Coelho. Será que é aquele caso de muito jogo, o maior clássico do futebol mundial? Para talvez o futebol não seja tão desenvolvido, porque o truque é trágico. Boa tarde, Bavão. Boa tarde a todos. Eu acho que não. Com 35 anos, é o mais novo árbitro que está presente, mas é o árbitro mais experiente. Aputou mais de 100 partidos internacionais. Aputou 5 jogos da última Copa do Mundo. Aputou a estreia do jogo de futebol entre África do Sul e México. Aputou dois mundiais de clube finais. Aputou aquele jogo do Santos e do Barcelona. Portanto, não há muita experiência, apesar da sua idade. Agora, vai ter que contar com a sorte, porque o jogo de futebol e tudo pode acontecer. Mas eu vou esperar que eu tenha uma boa atuação e que seja mais um brilho para os clientes. Muito bem. A bola vai rolar. Autoriza o árbitro. E vamos ver como é que se comporta aí nesse jogo importante e sempre muito difícil contra uma equipe que marca muito bem. E vamos ver como é que se comporta aí nesse jogo importante e sempre muito difícil contra uma equipe que marca muito bem. Fez a abertura. Aí vem bola na área. Atação! 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 Falta nele, acabou comentando a falta Lá vem o cruzamento Se 10, faixa de bate Gol Nada poderia ser melhor do que um primeiro gol tão cedo, tão rápido Com tão poucos minutos Ele teve a chance E fez um lindo gol E que golaço, amigo Como ele olha o goleiro Como ele tira do goleiro Ronaldo fez gol de centro avante Ele é perigoso Lá vem a chamada marcação alta que se referiu Júnior Por isso vão marcar lá no campo do adversário Depois, se preciso Fazem a compactação do time junto à entrada da área Espetacular De muito look bomba Olha o gol Olha o gol Gol Agora aja o coração, amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não Olha o gol O tempo vai passando Vamos passando nos 15 minutos Sai do gol Para fazer a defesa Tentando cruzar Bateu pro gol Bem pé direito Bateu a bola de desvio A bola batida pra área Bonito toque É escanteio de novo O jogo vai ficar dramático no final Saiu pra fazer a defesa A bola batida pra área Com tranquilidade ele sai Se atrapalha Alí Ficou bonito Lançado de escama O pé direito A bola subiu demais Ele se lamenta Ela passou Ela passou Ela passou Tentando cruzar E lá vem a chamada Marcação alta Que se referiu, Júnior Que eles vão marcar lá No campo do adversário Depois, se preciso Fazer a compactação do time Junto na entrada da área Já subiu a bandeira Já não vale mais nada Futebol na Globo Aqui a emoção Skol Ultra A cerveja oficial Dos atletas não oficiais Agora haja coração amigo E não tem nada Descerifica todo mundo Aí atrás não Olha o cruzamento Tentando cruzar Ele arriscou Bateu pro Baixou o terra Descansa não precisa Sem bola parada não Drive ou bateu Fica estranhando O fato de não ter Tido o cara Tomara Não, não foi com o pé Nada Foi com o corpo Trombando em cima Do avalço Normal, né Falta Falta de jogo Não, houve falta Sim, mas falta de jogo Exato, exatamente Bateu direto pro gol Dois veteranos na marcação Olha só GOOOOOOOL Agora haja coração amigo E não tem nada Descerifica todo mundo Aí atrás não Descansa não precisa Sem bola parada não Já nenhum Bateu Olha a bola pra área Quem aqui sobe Fez a inversão de jogo Vamos nos aproximando Dos 40 minutos A arbitragem Arnaldo Cesar Coelho Também tá tranquilo Não tem muita violência No jogo O jogo bem desfurtado Pode ser o lance agora O torcedor sente isso E é lance pra cartão E fez uma falta Também boa Olha o cruzamento Tentando cruzar Subiu o tiro de cabeça Tentando cruzar Tentando cruzar Já vem a chamada marcação alta Que se referiu Júnior Que eles vão marcar lá No campo do aniversário Depois se preciso Fazer a compactação do time Junto a entrada da área Tentando cruzar Tirou de cabeça Apito centro do campo Final do primeiro tempo Final do primeiro tempo Muito bem E aí você O que você espera No segundo tempo Já já a gente volta No nosso show do intervalo Tudo pode acontecer Futebol na Globo Aqui é emoção No primeiro tempo No primeiro tempo De um grande jogo Dois a dois Dois a dois Autoriza o árbitro Mexeu na bola Vamos para o segundo tempo De jogo Nós temos ainda Multifutebol pela frente 45 minutos E mais o tempo De acréscimo Que assim determinado O senhor Nestor Pitana O ato argentino Ela passou A esquerda Jogou lá na galera Jogou lá na arquibancada Por aquilo que a gente Vê em campo Júnior O resultado é justo O empate seria melhor Eu acho que A proposta de jogo Terminou sendo Extremamente objetiva Claramente incomodado Com essa marcação forte Tem o controle do jogo Tem a posse de bola Mas tem poucas chances Criadas Bateu para o gol Bateu para o gol A bola bateu para o gol A bola bateu na praia Bateu para o gol Foi para o gol Foi para fora Chegou mal A bola bateu para o gol A bola bateu para o gol Bateu para o gol Veja que a bola bateu para o gol Veja que ele está com uma boa movimentação por ali Mas é roupas A bola subiu demais Ela passou Descola o lançamento na frente E aí a falta marcada Tentando cruzar Aí o lançamento Agora sim Foi um erro de passo Vai tentar ligar o contra-ataco A bola tocada para o meio Ele faz o corte Não quer saber de brincadeira Joga para cima Ela marcada em impedimento Retorno Aquilo que a gente brinca Diz que voltando da posição A para B Perimento marcado E parece que o juiz passou perto para você Chegue É A impressão que deu Que ele falou Olha Essa é a última Na próxima cartão Diz que ajudaram-versa A bola batida para a área Você vai dar um tapa na bola Capricha! Agora haja coração, amigo E não tem nada desse ali ficar todo mundo aí atrás, não Que belíssimo, um golaço Não fica mais bonito assim? Não fica mais legal fazer um gol, agredir? Tem jogadores agressivos de qualidade, muita qualidade Tomara que agora façam vários gols, né? Vai ficar bem bonito o espetáculo É isso que a torcida quer Tentando cruzar Agora haja coração, amigo E não tem nada desse ali ficar todo mundo aí atrás, não Pegou mais no bico da chuteira O ideal é que pegue com a parte interna Fazendo um pouquinho de... Agora haja coração, amigo E não tem nada desse ali ficar todo mundo aí atrás, não Então... E não tem nada do isso! E não tem nada do isso! Vamos aí passando dos 30 minutos Desse segundo tempo você vai curtindo na Globo Fica estranhando o fato de não ter tido o cartão amarelo Não, não foi com o pé nada Foi com o corpo trombando em cima do ar É isso normal, né? Falta de jogo Não, houve falta sim, mas falta de jogo Exato, exatamente Olha como com situação difícil, rifou a bola Bateu pra frente Vou preparar pra gritar Agora, bate, bate que faz A bola tocada O lançamento A qualidade da bola que vem de trás E como os três da frente Não precisa nem um olhar pro outro Cada um sabe onde o outro tá Não, eles erraram, né? Nas tabelas, né? Nos passes Da intermediária pra trás Alguns passes Na hora que acertar O companheiro vai sair na cara do gol Por essa qualidade O juiz paralisa Marca falta Fiz a inversão Fiz a inversão Bom toque Baixou o terra Ela passou Fiz a inversão Tentando cruzar Bota pressão Bateu pro gol Tentando cruzar Tá por terminar o jogo Cruzamento Cruzamento Quem é que vai? Tentando cruzar Tentando cruzar Tentando cruzar Tentando cruzar Olha o toque Baixou o terra Vou preparar Vou preparar pra gritar Agora Bate Bate que faz Bate que faz Gente, muito obrigado Gente, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Fica com a programação da Globo De novo, obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Até a próxima Até a próxima E o jogo E o jogo foi mais preso E no segundo tempo Melhorou um pouco Que grande jogo De novo E que felicidade em poder dizer Muito obrigado pelo carinho E pela gigantesca audiência Nesse horário Obrigado a todos Até a próxima Tchau Futebol da Globo Aqui é emoção Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL